E você quer deixar a sua noite ainda mais animada? Porque eu quero! Então eu vou chamar agora, no palco do Todo Seu, um bonitão que já veio aqui antes e com certeza conquistou você como conquistou a mim também. Com o seu ritmo descontraído, com um talento de menino jovem, sabendo tudo. Adorei o trabalho dele. Começou a carreira com 14 anos de idade. E desde então ele vem surpreendendo a todos com a música de qualidade e um sorriso que eu acho que é o seu cartão de visita. Estou muito contente. Esse menino vai longe. Ouve o que estou dizendo. Luiz Beleza! Decidi jogar as tralhas velhas do coração Partir sem rumo sem direção E ir-me das lembranças do meu Jogar tudo pro alto Lançar no espaço sem cor Desistir De coisas sem importância Eu desisti Das coisas ditas grandes Eu desisti Me basta o canto livre dos bens E ver que o belo existe E ver que o belo existe E que o importante é ser aqui Um mar de estrelas navegar Cais de terra Portar Infinito céu Meu lar Descobri Descobri Luances Sim, gelezas Do bem querer Andar por entre estrelas É aprender Querer bem a si mesmo É perceber Que apesar do você Que apesar do você Não há outro lugar Ocupar E seguir Só tendo a vastidão em frente Eu vou seguir Os trilhos de quem ama Eu vou seguir A dor no peito A chama Eu vou seguir Sorrir para a vida De cabeça erguida Jornada Eu vou seguir Mar de estrelas Mar de estrelas Navigar Cais de terra Portar Infinito céu Meu lar Fala Luiz Obrigado por ter voltado Como é que você está Muito lindão, tá bom? Tudo bem, tudo beleza Você é bom mesmo Tudo beleza Eu vou aproveitar esse gancho É teu sobrenome mesmo Ou é uma criação artística? Na verdade é um apelido Desde a infância, né? Que eu morei em Manaus a vida inteira Nasci em Santos Mas fui para Manaus com dois anos de idade Será que é uma na hora mesmo então? Eu sou praticamente de lá, exatamente E aí eu fui para lá E eu era aquele menino do condomínio Que as pessoas queriam que eu jogasse bola no time deles Mas ninguém sabia meu nome Era um moleque que fazia beleza para todo mundo Chama aquele moleque lá que fica fazendo beleza para todo mundo Aí beleza para cá, beleza para lá Acabou que está na escola O pessoal me chama o nome de beleza Meu Deus Você é professor, né? É, então Ficou legal Eu tenho esse disco aí, ó Olha que bonita a capa Linda essa capa Eu falei contigo quando você veio aqui Aliás quando você veio aqui pela primeira vez Agora de verdade Eu sou músico Eu parei com músico Eu sou músico de formação, né? Claro Aí as pessoas me paravam na rua Para falar de você Você acredita? O que foi? É, eu mal saio de casa Mas aquela de trabalho mesmo De clientes, pessoal E falando Pô, aquele menino talentoso e tal E disse que você era descontraído Que era uma coisa boa de se ouvir e tal Eu disse, ó Quando ele for lá de novo Eu vou pedir para ele mostrar o lado B dele aqui De repente tem outro lado, né? Ah, é, com certeza Inclusive nesse disco tem 11 faixas E ele retrata bem isso Naquela primeira vez que eu vim aqui É, eu mostrei aquelas músicas com metais e tal Bacana Então, e tem esse lado mais, né? Um pouco mais íntimo, assim Que eu acho que também faz parte da minha vida também, né? Com certeza É isso aí Vai mostrar mais alguma coisa pro Tio Rony? Oh, claro, com certeza Vai fazer imenso Ah, que beleza Luiz, beleza Aplausos 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 Será que é isso que eu quero pra mim? E se eu fiz uma escolha ruim? Ainda há tempo eu posso parar Não é como dizem A joelho tem que rezar electrodanços Mundo crueld Mundo crueld Cantando Mundo crueld Mundo crueld Mundo crueld Mundo crueld Todos dizem, faço o que manda o seu coração Do milhão de conselhos, não param de chegar E eu aqui, sem saber qual caminho seguir Ou serei mais um no mundo, alguém especial Será que é isso que eu quero pra mim? E se eu fiz uma escolha ruim? Ainda há tempo, eu posso parar Não é como dizem, ajoelho tem que rezar Oh, mundo cruel Oh, mundo cruel Oh, mundo cruel Oh, mundo cruel Luiz, você sabe que é bastante claro que a inspiração é desse swing todo do meu queridíssimo amigo Ed, né? Ah, com certeza Além dessa swingada, ele tem uma outra coisa que nós participamos juntos sempre A nossa paixão por vinhos, que ele é sommelier como eu, é nófilo E a gente se junta pra tomar tudo Um dia, você não acredita Nós fomos convidados, nós dois Eu tinha que contar isso um dia Falando do Ed, nós fomos convidados por um amigo nosso, o Marcos Ared E ele gosta muito de vinho também, entende muito E a melhor safra de Bordeaux da história foi a de 1982 Então tinha praticamente tudo de Bordeaux e éramos em 10 pessoas Bom, pra você ter ideia, eu deixei meu carro lá, a gente tava lá no hotel fazendo Deixei meu carro lá porque peguei um táxi pra me prevenir Aí cheguei em casa sem o carro, minha mulher perguntou Você tava com o Ed, fomos numa degustação de vinhos Ah, tomaram muito? Eu disse, não, um dedinho de cada vinho Porque 82 ela conhece também, ela sabe o que que é Ela chegou, quantos vocês tomaram? Ela disse, 26 Ela disse, 26 dedinhos? Aí eu disse assim, hum, hum Com 26, era uma garrafa magno, era uma coisa desse tamanho Nós tomamos tudo Ai, 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 o Ed Uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte Como é que você consegue essa dualidade? Você tá fazendo engenharia? Isso, faço Engenharia Elétrica? É Você vai ser engenheiro? É, né? Olha, eu vou dizer, ajuda, porque eu também tenho formação acadêmica Não serve pra coisa nenhuma à vista das outras coisas que a gente faz na vida Mas de fato, de fato, há uma coisinha que nos impulsiona de repente Ter formação acadêmica, eu acho que sempre ajuda, viu? É, eu não sou diferente disso, né? Eu sou de uma... Lá em Manaus, eu sou de uma escola que é sempre... É uma escola muito boa, né? E a gente tinha que sempre escolher uma profissão Afinal, a escola faz isso, né? Claro É, quer colocar você no mercado e tal E eu sempre gostei muito dessa parte de exatas E, né? Sempre fui pra esse lado E acabou que eu ingressei na Unesp, né? Que é em Bauru Sim E... Mas aí, a música sempre veio muito presente na minha vida, assim E graças a Deus, eu tenho um pai que sempre me incentivou muito Não foi daqueles caras que... Não, ou você, né? Lá que eu não disse e tal Não foi disso Vai nisso alguma insinuação? A minha vida, não? Não Eu tive isso Nossa, é complicado, então Eu tive a sorte... Não, isso acontece com todo mundo, né? Que é uma coisa... Até quem mexe com uma certa... De uma certa forma com a arte É meio, né? Impactante pra família Que é geralmente a família não... Mas meu pai sempre se incentivou Esse disco que a gente fez foi tudo com... Com o sol dele E graças a Deus foi um disco que me satisfaz muito Né? E tá satisfazendo... A quem gosta de música É, exatamente Tô incluído nisso E muito legal E só que a gente escolhe uma profissão também, né? E vamos ver até onde que... Não, imagina Tô dizendo você, tô vaticinando Vai ser um grande sucesso Pode ter sido Você é muito bom, muito talentoso Obrigado Obrigado por ter vindo, Luiz Obrigado por convite Quer deixar algum recado? Alguma coisa? Ah, eu queria agradecer aí Esse convite que é maravilhoso estar aqui A primeira vez que eu vim aqui Você não sabe a repercussão que deu isso Pessoal do Amazonas Todo mundo Interior do Amazonas Até aqui, meus amigos da faculdade São caros Espero que realmente agora a repercussão Com certeza Já tá todo mundo antenado Com certeza E espero também que o cara do... O empresário esteja ouvindo também O homem do diretor Não precisando dele, né?